Oi, gente! Aqui tem luz, vou acender aqui rapidinho, tá? Oi, gente! Deixa eu chamar as meninas aqui, vou colocar as meninas, peraí. Que linda! Eita, como ela tá maravilhosa! Ai, eu tô plena, tô indo pro show. Eu subi aqui porque a Ingrid e o celular tá descarregando, aí vou deixar aqui desligado, vocês vão seguindo, eu tô seguindo aqui nos comentários, viu, gente? Tô de olho, tô acompanhando tudo, vou fazer prova com vocês depois, viu, pessoal da live aqui. Vamos, então, vamos. Gente, a gente parou. A gente tá no capítulo 13, a gente entrou agora. A gente tá no finalzinho da parte 10. Parte 10.10 agora. E aí a gente vai já já pro 11 e encerra a leitura hoje, vamos só. A página, amiga. A página do PDF é a 371 agora. E a minha... 281, não fiz. Pronto. E aí, gente, deixem aqui na caixinha de perguntas, por favor, o que vocês estão entendendo do livro, da leitura, a gente vai ler depois. A gente consegue ter um parâmetro por aí também pra subir vocês. Então, vão acompanhando com a gente, que agorinha a gente só de vocês pra conversar com... O Brian entrou, será que ele vai querer participar? A Jana vai tentando colocar ele aí. Vamos terminando a leitura enquanto isso. Vocês vão me falando aqui, meninas, se vocês quiserem que suba alguém, alguma coisa, eu coloquei aí o Brian, aí vocês vão me avisando, tá bom? Beleza. Obrigada. Tudo mais que ele te quer... Tudo mais que ele quer te fazer ver, e na visão de Cristo, ele vai mostrar-te a pureza perfeita que está sempre dentro do Filho de Deus. Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ame a todos igualmente. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos, e fazendo com que todos sejam irreais. Tu só podes amar a Deus como ama. Não busques amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte do seu. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condena um irmão é capaz de ver-se sem culpa, e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas não vê, ele é delusório e não olhou para si mesmo. A ele eu digo, Eis aqui o Filho de Deus. Olha para ele, para a sua pureza e para a inquietude. Olha para a sua santidade, e dê graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Nenhuma ilusão que possas jamais ter mantido contra ele tocou a sua inocência de forma alguma. A pureza resplandece totalmente, intocada pela culpa e totalmente amorosa. Está brilhando em ti. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo, pois do amor a ele está a tua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo, e o contentamento e a tua apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Como tu, a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é meu tesouro. A diferença está em que eu amo somente a Deus, que ama comigo, e por causa disso, eu te valorizo além do valor que estabelece para ti mesmo. Eu te valorizo com o mesmo amor, com o mesmo valor que Deus colocou em ti. Eu amo tudo o que ele criou, e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em ti é tão forte quanto o amor que te dou ao meu Pai. Minha confiança em ti é sem limites e sem medo, de que não vás me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas muitas dádivas que vai permitir que eu ofereça ao reino em honra e integridade, que é de Deus. O louvor seja dado a ti para que falas com o seu Pai, sejam com o seu próprio filho. Sozinhos todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmo pode sequer imaginar. Diante da radiança gloriosa do reino, a sua culpa se desmancha e transforma em benignidade. Nunca mais será o que foi. Cada reação que experimenta será purificada, que poderá ser usada como hino de louvor ao teu Pai. Vê apenas louvor a Ele no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos para a nossa inviabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti e amá-lo perfeitamente? A gente vai agora para o 11. A paz do céu. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte venha a ser a melhor forma de lidar com o que se percebe com a intrusão áspera da sua culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra com toda certeza acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e reais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado, dilacerado em batalhas sem fim, se ele próprio as percebe como totalmente sem significado. Deus não quer que o seu filho vive em batalhas, e assim o inimigo imaginado do seu filho é totalmente irreal. Estás apenas tentando escapar de uma guerra amarga, da qual já escapaste, a guerra acabou. Pois ouviste o hino da liberdade, eguê no céu, o céu, o contentamento e a alegria pertence a Deus pela tua libertação, porque não a fizestes. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocá-la em perigo à liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa ou o passado foram-se como um só para a irrealidade de onde vieram. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui, pois nada do que valorizas aqui valorizas totalmente, e assim não valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou, e o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total, pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante. E invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação, não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sono nesse mundo jamais trouxe nem sequer um leve indício do que seja isso. Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te o resultado do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados do não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem a fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a sua missão vai ser cumprida. Como isso é possível se a sua missão é de Deus? Tu cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disso. Deus te deu o Espírito Santo, e ele deu a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa de que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão fale. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhas ouvir, a que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás na paz da qual ele te estabeleceu, porque ele não muda a sua mente. Ele é tão invariável quanto a paz em que habitas, da qual o Espírito Santo te lembra. Não vais te lembrar na mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprende o que vais evitar e o que buscar. Enquanto tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a sua necessidade de diferença desapareça. A verdade vem por vontade própria ao que pertence a ela. Enquanto tiveres aprendido o que pertence à verdade, ela fluirá suavemente sobre ti, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitarás nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso é isso e é isso que o queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. Tenha fé apenas nessa única coisa e será suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu e nada pode manter-te longe do céu ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas ou os teus negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz, que é a vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua santidade, a tua sanidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para Ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo. Com quem Ele quer se comunicar, a sua voz será ouvida. O elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti, unindo a tua mente a sua, não pode ser quebrado. Tu podes acreditar que queres fazê-lo, e essa crença de fato interfere com a profunda paz na qual a doce constante comunicação que Deus quer compartilhar contigo é conhecida. Entretanto, os teus canais para extensão não podem ser totalmente fechados e separados dEle. A paz será tua, porque a sua paz ainda flui para ti a parte dEle, cuja vontade é paz. Tu as tens agora. O Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la. Estendendo-a, aprenderás que ela está em ti. A vontade de Deus para ti é o céu, e ela nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a sua vontade. Não há chance que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo, e a sua vontade é tão certa quanto Ele. Tu aprenderás a salvação, porque aprenderás como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A sua certeza basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo, que perturba a mente do Filho de Deus adormecido, não tem qualquer poder sobre Ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele, e a sua luz o rodeia. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. O seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. A missão da redenção será cumprida com tanta clareza, quanto a criação permanecerá intocada através da sua eternidade. Tu não precisas ter o conhecimento de que o céu é teu para que o seja. É assim, no entanto. Conhecereis isso. A vontade de Deus tem que ser aceita como a tua vontade. O Espírito Santo desfará para ti tudo o que tiveres aprendido e que ensines. que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa é a reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem atualmente um tipo de diferente reconciliação para ti, que ele vai realizar com tanta clareza quanto o ego não vai realizar o que tenta. O fracasso é do ego, não é de Deus. Tu não podes fugir de Deus e não existe a possibilidade. que as pessoas para a salvação de todos não sejam perfeitamente realizadas. Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito que não tenha sido criada para ti e por ti em retribuição. Pois como é possível te lembrares o que nunca foi verdadeiro ou não te lembrares o que sempre foi? Essa é a reconciliação com a verdade e só com a verdade que se encontra a paz do céu. Então, acabamos. Graças a Deus, terminamos o capítulo. Terminamos o capítulo 13. Graças a Deus. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o resumo. Vocês querem começar falando? Pode começar, Gissa? Pode começar. Tá. Tem bastante coisa para ler depois também. O pessoal mandou bastante coisa. Vamos. Vamos rapidinho e a gente já sobe o pessoal para falar. O outro vai falar da percepção ao conhecimento, né? E aí a gente volta porque a gente já estudou e eu vou falar rapidinho só para a gente relembrar. A diferença da percepção e conhecimento. A percepção é limitada e não é real. Mas o conhecimento, ele é real porque o conhecimento que está falando aqui é o conhecimento que o Espírito Santo coloca em nós. E isso é a verdade sobre nós, né? A verdade que tem que existir em nós. É nesse conhecimento que a gente tem que ser respaldado. Ele vai falar que cada milagre que faz contém todos os milagres. Assim como cada aspecto da realidade que vê e se funde em quietude a realidade única de Deus. Ou seja, o milagre que para nós porque para Deus não existe essa diferença seja maior ou menor ele é milagre. E nele está todos os milagres. Nisso eu lembrei do fruto do Espírito. Quando a Bíblia vai falar do fruto do Espírito que são vários a paz, o amor, a benignidade, a mansidão a pessoa da infância, a longa humildade todos esses frutos a Bíblia não chama de os frutos do Espírito a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Por que a Bíblia chama de o fruto do Espírito? Porque quando eu tenho um eu tenho todos. Quando a minha percepção está certa em um automaticamente Deus vai atribuindo a mim todos os outros. É como eu falei isso é uma construção diária todos os dias a gente vive isso, né? Aí ele vai falar Unte a mim sobre a bandeira santa do seu ensinamento e na medida que crescemos em força o poder do Filho de Deus move-se-á em nós e não deixaremos ninguém intocado e ninguém sozinho. Isso é reino de Deus que a gente já leu aqui também porque quando a graça está em mim ela se estende para o meu irmão o meu irmão estende para a pessoa que está do lado dele e aí a gente vai construindo o reino de Deus assim a gente vai fortificando o reino de Deus assim e aí por último ainda no 8 ele vai falar Os milagres que fazem na terra são erguidos para o céu e para ele Ele testemunha daquilo que tu não conheces e à medida que alcanças a porta do céu Deus a abrirá Ou seja tudo que acontece na nossa vida precisa ser voltado para Cristo A Bíblia diz que toda honra e toda glória é dele para ele por ele são todas as coisas Então é muito importante eu exercer essa gratidão no meu coração todas as vezes que eu recebo algo de Deus Porque é isso que vai que vai reforçar o conhecimento que o Espírito Santo está colocando dentro de mim Quando eu devolvo para Deus aquilo que ele me deu devolvo em forma de gratidão Eu já falei isso aqui A gente está apto a receber de novo algo de Deus Porque o nosso coração é grato a ele por tudo que ele faz E eu já falei também a gratidão não é sobre mover o coração de Deus É sobre mover o meu coração em direção a Deus E aí a gente vai para o 9 A nuvem da culpa A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai pois a culpa é o ataque do seu filho Os culpados sempre condenam E tendo feito isso eles ainda condenarão ligando o futuro ao passado conforme a lei do ego Hoje mais cedo a gente falou o quanto a culpa nos aprisiona e é realmente uma corrente Só que a Jana está falando aí a culpa é ilusão é isso mesmo não é algo real sobre nós Só que o que ele está falando aqui agora é que enquanto eu estiver vivendo a culpa eu não vou conseguir olhar para o meu futuro porque a culpa ela está ligada ao passado ela está ligada a algo que já foi que já passou como a Jana falou agora é uma ilusão mas o que Deus quer para nós é que nós possamos olhar para o futuro para nós eu falei isso hoje de manhã também para quem não assistiu a live de manhã nós não temos condenação nenhuma sobre nós porque Jesus já levou tudo isso na cruz a única verdade sobre nós é aquilo que Deus fala e se Deus fala para eu olhar para o presente eu vou olhar para o presente eu vou ser apontada para a melhor fase da minha vida para a minha melhor versão esse é o real eu vou falar tu vai aceitar o teu tesouro e se depositar na tua fé não foi foi deu certo quem é travado pode ir tu vai aceitar o teu tesouro e se depositar e se depositas a tua fé no passado o futuro será como ele assim o que for que valorizes pensas que é teu o poder da tua avaliação fará com que seja assim é o que a gente acabou de falar a culpa ela é uma ilusão em tudo que eu coloco poder aquilo vai virar real se eu digo que a culpa tem poder sobre mim isso vai virar uma percepção não um conhecimento isso vai virar uma percepção real na minha mente e aí essa que está a questão esse que está o problema a gente não pode dar voz aquilo que não pertence a gente aquilo que não é real a gente tem que viver sobre aquilo que é válido e tudo que é válido é só o que vem do Espírito Santo é só o que ele nos entrega nada além disso nos pertence vai dizer quando condenas um irmão estás dizendo eu que era culpado escolho continuar sendo tu negaste a tua liberdade ao fazer isso negaste o testemunho da tua pois pecado e condenação são a mesma coisa e a crença de um deles é a fé no outro invocando a punição em vez do amor ou seja é o que a Bíblia diz né a Bíblia diz que eu preciso perdoar para ser perdoado e o sentido disso também é que se eu julgo meu irmão por algo que ele está fazendo esse julgamento está voltando para mim porque quando eu olho para alguém e falo você merece ser julgada eu também estou dizendo que eu mereço ser julgada e gente não existe erro maior e erro menor não existe pecado pecadinho e pecadão existe pecado e existe erro então o mesmo direito que o meu erro tem de ser levado à cruz o mesmo direito que o meu erro tem de ser de sofrer nessa expiação de Jesus de Jesus levar isso o meu irmão também tem esse direito e eu preciso olhar para o meu irmão com esse olhar de amor assim como eu quero ser vista como um olhar de amor perante Deus né e aí a gente vai para o 10 a liberação da culpa ele vai dizer verás culpa nesse relacionamento porque lá será colocado é inevitável que aqueles que sofrem culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela apesar disso embora não sofram não olharão para dentro e não permitirão que se vá elas não podem ter conhecimento de que amam e não podem compreender o que é amor a sua preocupação principal é fornecer a fonte de culpa para si mesmo além do seu próprio controle é só isso que a culpa oferece para a gente e nada mais não existe nada de bom e nós estarmos presos ao passado e nós lembrarmos de algo que não vale a pena levar para frente na nossa vida o único fruto que vai sair disso é essa prisão esse círculo sem fim que nós nos colocamos um minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente a paz a expiação posserás aceito que a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estivés sonhando com culpa sem querer olhar para dentro e ver aquilo de que ele te salvou se foi não dês realidade à culpa e não verás razão para ela nada pode afastar de ti o que Cristo quer que vejas eu vejo isso como Deus ensinando a gente como Espírito Santo aqui falando para a gente se olhar com um olhar de amor a gente precisa olhar para as nossas para os nossos erros para o nosso passado e quando a gente é apontado para o nosso futuro com um olhar de amor entender que nós erramos que nós somos falhos mas eu me perdoo por isso eu jogo isso eu entrego para o Senhor para ele jogar no mato esquecimento e eu começo a receber uma nova verdade uma nova visão sobre o meu futuro é importante demais isso de a gente entender que nada nos prende porque Jesus já levou tudo isso na cruz ele o 11 a paz do céu ele vai dizer o elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti unindo a tua mente a sua não pode ser quebrado a paz será tua porque a sua paz ainda foi para ti e a partir dele cuja vontade é paz tu a tens agora o Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la e estendendo-a aprenderás que ela está em ti isso aqui que a gente acabou de falar a paz ela não é algo para a gente exercitar amanhã ou daqui a uma hora a paz ela é nossa agora porque o Espírito Santo está dentro de nós agora então agora eu quero te convidar a receber essa paz se você está carregou alguma culpa dentro do seu coração por qualquer motivo que seja hoje agora você vai parar e você vai falar Espírito Santo eu recebo a paz que só o Senhor pode me dar eu coloco nas tuas mãos toda a culpa foi todo o meu passado e eu quero ser apontada para o meu futuro porque essa é a realidade do céu para nós e é isso que nós vamos viver é assim que nós entramos na nossa melhor versão é assim que nós entramos no nosso melhor tempo e é assim que nós somos direcionados para tudo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração porque não tem como amar com culpa não tem como ter paz com culpa não tem como ser direcionado pelo Espírito Santo com culpa por isso que a gente escolhe deixar isso tudo para trás e viver o melhor de Deus é isso meu resumo ah rapidinho antes de vocês falarem eu queria ler é só há oito maneiras de lidar com a culpa é curtir o mesmo começa falando calma vai ficar tudo bem não se autodeprecie pois você não pode olhar pois você não pode olhar se não for com olhos de amor para si mesmo se não olhar para si mesmo quem irá olhar 2 reflita sobre o seu passado muitas de nossas crenças foram construídas lá na nossa infância pelo trato que a nossa família tinha conosco por isso preste atenção se esse padrão de pensamento produz com a sua família ou com seus amigos ou seus ciclos de relacionamento tente descobrir se a autocobrança não foi uma necessidade emocional que por algum motivo faltou para você no passado 4 não seja tão crítico consigo mesmo 5 cuidado com a busca da perfeição pois essa é uma armadilha da mente e muito traiçoeira 6 estabeleça padrões que consegue cumprir com o intuito de respeitar a si mesmo e as suas limitações 7 não se envolva com alguma atividade faça o seu melhor quando se envolver com alguma atividade faça o seu melhor pois sua consciência irá lhe enaltecer após a realização de não lhe jogar para baixo 8 não fuja de tarefas que você possa ser julgado é preciso enfrentar e olhar de forma multifocal para os julgamentos sem se sentir culpado isso é um coração livre de ofensas que a gente já falou muito aqui também é isso agora foi amiga é difícil falar depois de você viu arrasou não então a minha visão é muito parecida com a tua e o Espírito Santo ele só queimava no meu coração para falar sobre uma coisa nenhuma condenação há cara nenhuma condenação há é como tu mesmo falou a gente vive no tempo da graça a gente já levou sobre si tudo tudo todas as nossas dores e Isaías vai falar ele levou sobre si todas as nossas dores todas as nossas ofensas então assim o que o Espírito Santo eu não vou falar muito porque o que a Elisa já falou é aquilo que eu ia falar mas o que Deus tem colocado no meu coração o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração ele tem batido nessa técnica o que a Elisa falou só confirmar isso é que nenhuma condenação há nenhuma condenação há a culpa a gente tem que se libertar dessa culpa e eu sei como é todo mundo em algum momento da vida ou até mesmo agora já se culpou por algo ou ficou martelando em algo que fez no passado mas é aquilo o passado ele não existe o passado como diz no começo no oito ele fala o passado ele não existe ele está lá atrás e quem tem esse conhecimento teria o conhecimento da eternidade isso não cabe a nós ter somente Deus e o Espírito Santo mas é isso nenhuma condenação há eu vou ter que até sair porque descarregou meu celular vou ter que botar carregar aí se já sobe alguém que quer falar tá mas é isso beijo obrigada beijo Lisa eu vou só falar um vou ligar um pedacinho do capítulo anterior que eu não tinha falado mas é porque muitas vezes o ego ele quer que a gente se enraíza nele sabe tipo firma nele esqueça de Deus esqueça do caminho de Deus o caminho dele é o melhor mas aí essa hora que fala no livro que tipo a nossa união o nosso conhecimento que o Espírito Santo deu a gente vai mudar essa realidade é isso que vai é isso que Deus quer da gente porque no tópico oito fala que o ego ele está sempre buscando o passado em que o passado tem mágoa tem rancor tem medo só coisas ruins e isso fala tipo ele ensina ele ensina que o passado não existe o fato pertence à esfera do conhecimento e portanto ninguém no mundo pode conhecer então a partir do momento que você tem o passado consigo qualquer pessoa nova que entrar na sua vida você vai errar e reagir da mesma maneira que você fez no passado às vezes às vezes por culpa que fala muito nesse capítulo então a gente tem que se libertar sabe a gente tem que deixar esse passado igual você falou pra mim o Espírito Santo não é que ele esqueceu tipo ele só deixou pra lá o passado a gente tem que pensar no agora porque tudo que entra a gente tem que esquecer do passado porque o que a gente errou no passado a gente tem que rever pra não errar tipo no agora o Espírito Santo fala assim acho isso muito legal verdade demais meninas eu subi a Evelyn ela tá fazendo comentário na caixinha de perguntas lindos obrigada Evelyn seja bem-vinda boa noite obrigada bem-vinda boa noite conta pra gente o que você acha eu tenho respondido bastante desde ontem que eu li esse capítulo e assim eu acho que tudo tem envolvimento com o ego e assim falando sobre a questão da culpa eu acho que a culpa é muito arrastada do ego e eu até fiz algumas perguntas aqui que eu tô até comentando na caixinha uma coisa assim que eu percebo muito em relação a questão de culpa e ego é que assim às vezes a gente vê no outro uma culpa nossa e a gente assim costuma culpar o outro por coisas assim que às vezes existem em nós mesmos e a gente não consegue fazer essa autonálise sabe então assim eu até peguei alguns versículos da bíblia que assim falam sobre isso que às vezes a gente precisa tipo assim ter a presença de Deus nas nossas vidas pra gente assim ter a humildade de conseguir reconhecer as nossas fraquezas e nossos pecados assim a nossa culpa né que não assim isso no outro e não assim julgar o outro por uma coisa que é nossa tem até um um versículo aqui que eu achei muito legal que assim se confessarmos dos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar pela injustiça então assim eu acho que se a gente está com o nosso coração voltado a Deus eu acho que a gente consegue assim reconhecer as nossas fraquezas e as nossas culpas e assim ter o perdão dele né e eu acho que deixar o ego mais um pouquinho de lado porque é uma coisa assim que eu acho que é inevitável a gente vive com ele a todo instante mas eu acho que se a gente assim tiver essa humildade essa esse reconhecimento eu acho que a gente consegue deixar ele em segundo plano e assim dizer o Deus assim que está no nosso coração sim sim ai amém amém é isso mesmo é verdade é viver tudo que Deus tem para nós né e com certeza o ego não é algo que Deus tem para nós Ô Evelyn você está acompanhando o livro com a gente desde o começo conta um pouquinho para a gente da sua história com o livro eu acompanho com vocês desde o começo só que assim eu sempre fui muito insegura inclusive estou muito nervosa agora eu sempre fui muito insegura assim em comentar né tipo falar e tudo mais porque eu até estava lendo esses dias acho que até ontem mesmo que eu li uma questão que falava assim sobre a gente ter medo dos julgamentos dos outros né tipo muita preocupação entre os outros eu acho que era isso que acontecia muito comigo e a Lídia foi uma das pessoas assim que mais conseguiam me motivar assim dizer não amiga vai fala mesmo precisa falar você precisa se estressar eu sempre começava com ela e assim eu acho que ela me deu uma ajuda bastante porque eu sempre acompanhava mas eu estava muito insegura em comentar assim o livro né em si e estar aqui com vocês e tudo mais mas sabe o que que é lindo é que a gente só fala aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do nosso coração então não tem como ser algo ruim porque o Espírito Santo é amor sim eu acho que ele me ajudou bastante assim é isso sabe de falar agora de me capacitar isso estou muito feliz de estar aqui com vocês e você falou tão lindo tá vendo falou linda é o Espírito Santo é o Espírito Santo obrigada a vocês pelo caminho muito obrigada porque sou muito confortável aqui em falar continua aqui com a gente viu apareça pode deixar apareça mais para falar beijo beijo meu amor maravilhosa beijo obrigada tchau gente o áudio tá ruim uai deixa eu olhar aqui vocês estão me ouvindo o áudio tá ruim eu tô de boa pra mim tá normal o povo aqui tá falando que o áudio tá ruim a Carol tá aí hoje será que ela consegue subir Jana tinha uma mulher que ia entrar que se chama Geisa 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 não sei se ela tá aqui ainda Carol tá aqui será ela nunca consegue subir a gente consegue subir ela hoje a irmã tá aqui também será que quer que eu saia pra ela entrar também não mas tem tela gente alguém quer falar coloca aqui nos comentários pra gente ver por favor é hoje acho que o pessoal tá tímido gente vamos deixar o Espírito Santo agir ah entendi irmã não era o nosso áudio que tava ruim não ninguém quer falar bota a irmã e aí eu já mandei solicitação pra ela aqui eu tô vendo o pessoal que mandou aqui na caixinha mas eu tô mandando e a pessoa não tá aceitando aceitei a Neida aqui deixa eu ver se ela entra ó recusou Stephanie fala da padaria mas então tá ótimo acho que a gente falou tudo que a gente tudo do capítulo a gente conseguiu finalizar certinho ah beleza então meninas então vamos encerrar por hoje foi finalizado o capítulo 13 foi lindo vai ficar aí essa autoanálise né da liberação aí da culpa né do perdão e vamos com tudo aí pro dia de amanhã pro décimo quarto isso mesmo obrigada gente por tudo obrigada por ter ficado com a gente amo você na live que vem vocês entrem viu beijo gente com Deus oi gente boa tarde tudo bem amém Márcia vamos ver as meninas aqui boa tarde boa tarde Ariadne tá aí? não sei vê aí você me avisa gente a Mayra tava tentando entrar aqui na página vocês viram só que a internet tá tá um pouquinho ruim a gente vai fazer o seguinte a gente vai começar hoje o capítulo 14 vamos começar aqui a leitura a gente faz agora a leitura e mais tarde a gente entra pra fazer o resumo pode ser? pode por mim pode vamos né gente pode bora vocês estão preparados para começar um novo capítulo uma nova fase do livro espero espero que todos que tenham passado tenham sido de grande valia pra vocês viu principalmente esse último agora né que falou muito sobre a cura que falou muito sobre o perdão a gente tirar tudo aquilo que nos prende que nos amarra que nos limita né acho que vai ser de grande importância cada um vai complementando o outro e no final a gente vai ter muito aprendizado aqui você viu se ela tá na live? não não tá então bora quer começar a ler? posso começar vamos lá capítulo a gente tá no capítulo 14 a gente vai entrar agora ensinando a favor da verdade é a página no pdf é a 377 meu Deus a minha cara tá estourando no livro é qual página? 286 a gente vai ler hoje da parte 1 introdução parte 1 até a parte 4 a Ariadne chegou oiê oiê pessoal como estás? tô bem demais vocês pode continuar aí que eu tava só tava ficando lá limpar a lente aqui pra não ficar frio vou começar a ler não fala não que tem até frango aqui peraí na minha cama pode ler amiga vamos capítulo 14 ensinando a favor da verdade introdução sim tu és de fato bem-aventurado entretanto nesse mundo não tens conhecimento disso mas tem os meios para aprender e ver isso com bastante clareza o Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade e tão bem quanto o ego exceto as suas conclusões exceto que as suas conclusões não são insanas elas tomam a direção exatamente oposta apontando com tanta clareza para o céu quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões e tendo as vistos reconhecemos que elas não podem ser vistas se não em ilusões pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível vamos agora nos afastar delas e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade agora vamos para o 1 as condições do aprendizado se tu és bem-aventurado e não tens conhecimento disso precisa aprender que não pode deixar de ser assim o conhecimento não é ensinado mas as suas condições tem que ser adquiridas pois foram elas que foram postas fora podes aprender a abençoar e não podes dar o que não tens sendo assim se ofereces benção ela tem que ter vindo vindo primeiro para ti mesmo e é preciso também que tenhas aceito como tua pois de que outra forma poderia dá-las aos outros é por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que és abençoado se o que ofereces é perdão completo tens que ter abandonado a culpa aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que és sem culpa como poderias aprender o que foi feito por ti sem o teu conhecimento a não ser que faças o que terias que fazer caso tivesse sido feito por ti é necessário provar indiretamente a verdade em um mundo feito de negações e sem direção perceberás essa necessidade e se reconheceres que negar é a decisão de não conhecer a lógica do mundo tem portanto que conduzir ao nada pois a sua meta é o nada se tu decides a não ter não dar e não dar nada em assim não dar e não ser nada exceto um sonho tens que dirigir os teus pensamentos para o esquecimento e se tens das e és tudo e tudo isso foi negado teu sistema de pensamento está fechado e totalmente separado da verdade esse é um mundo insano e não subestimes a extensão da sua insanidade não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado e o teu sonho é sagrado para ti é por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti onde tu colocou o sonho o ato de ver é sempre dirigido para fora se os teus pensamentos viessem inteiramente de ti o sistema de pensamento que fizeste seria para sempre escuro os pensamentos que a mente do Filho de Deus projeta e ou estende tem todo o poder que eles lhe conferem os pensamentos que ele compartilha com Deus estão além da sua crença mas aqueles com que ele são a sua mas aqueles que ele faz são sua crença e são eles e não a verdade que ele tem escolhido defender e amar pois onde será tirado mas ele pode desistir desses pensamentos pois a fonte para desfazê-lo está nele não há nada no mundo que lhe ensine que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a alguma coisa entretanto naquele que fez essa lógica insana há alguém que tem um conhecimento de que ela não leva a nada pois ele conhece tudo qualquer direção que conduze aonde o Espírito Santo não te conduziria não vai a parte alguma qualquer coisa que negues que ele conhece como verdadeira tu negaste a ti mesmo e ele terá tudo portanto que te ensina a não negá-lo o desfazer é indireto assim como fazer tu fostes criados apenas para criar não para ver e nem para fazer essas não passam de expressão indireta oi não falei nada caiu foi a caneta o desfazer é indireto assim como fazer tu fostes criado apenas para criar e não para ver e nem para fazer essas não passam de expressões indiretas da vontade de viver que foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano da morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo tu estabeleces para ti a tarefa de compartilhar o que não pode ser compartilhado e enquanto tentares que é possível aprender a fazer isso absolutamente não acreditará em tudo que é possível aprender a fazer o Espírito Santo por conseguinte tem que começar o seu ensino mostrando-te que nunca podes aprender a sua mensagem não é indireta mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão reformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa ele meramente olha para o seu fundamento e o descarta mas tu que não podes desfazer o que fizeste nem escapar da descarga pesada da estupidez e tudo isso que ainda pesa sobre a tua mente não é capaz de ver através dele ele te engana porque tu escolheis enganar a ti mesmo aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar as suas abordagens diretas porque elas parecem invadir o engano e golpeá-lo agora é o 2 quer que eu leia o aprendiz feliz? vou ler aqui o espírito santo precisa de um aprendiz feliz em que sua missão possa ser realizada com felicidade tu que és firmemente devotado à miséria precisas em primeiro lugar reconhecer que és miserável e não és feliz o espírito santo não pode ensinar sem esse contraste pois acreditas que a miséria é felicidade isso te confundiu a tal ponto que empreendeste que empreendeste que empreendeste aprender a fazer o que jamais poderia fazer acreditando que se não aprenderes não será feliz tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta tão peculiar de aprendizado não significa absolutamente nada e apesar disso ele ainda pode fazer sentido para ti tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas entretanto irás adicionar mais uma carga a tua mente já carregada acreditarás que o nada tem valor e valorizá-los um pedacinho de vidro um montinho de poeira um corpo ou uma guerra são para ti pois se valorizas pois se valorizas algo feito do nada acreditas que o nada pode ser precioso e que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro o Espírito Santo vendo onde estás e tendo conhecimento de que estás em outro lugar inicia a sua lição de simplicidade com o ensinamento fundamental de que a verdade é verdadeira essa é a mais difícil das lições que jamais aprenderás e no final a única a simplicidade é muito difícil para a mente deformadas considera todas as distorções que fizeste a partir do nada todas as formas estranhas os sentimentos as ações e reações que tecestes a partir do nada nada é tão alheia a ti como a simples verdade e não há nada que estejas menos inclinado a escutar o contraste entre o que é verdadeiro e o que não é perfeitamente evidente mas tu não o vês o simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada acreditando que são reis com coroas douradas em função disso tudo isso o Espírito Santo vê e ensina simplesmente que tudo isso não é verdadeiro aqueles aprendizes infelizes que querem ensinar o nada a si mesmos e se iludem acreditando que não é o nada o Espírito Santo diz com quietude inabalável a verdade é verdadeira nada mais importa nada mais é real e tudo além dela não existe permite que eu faça para ti a única distinção que não és capaz de fazer mas precisas aprender a tua fé no nada que a tua fé no nada está te enganando oferece a tua fé a mim e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar lá não acharás nenhum engano mas só a simples verdade e tu a amarás porque a compreenderás como tu o Espírito Santo não faz a verdade como Deus ele tem o conhecimento de que ela é verdadeira ele traz a luz da verdade às trevas e permite que ela se respondesse sobre ti e à medida que ela respondesse os teus irmãos a veem e reconhecendo que essa luz não é o que fizeste eles veem em ti mais do que tu vês eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhe traz porque eles ensinam a liberação do nada e de todas as obras do nada eles não veem que as pesadas correntes que parecem prendê-los ao desespero não são nada até que tu lhes traga a luz é então que venhas as correntes desaparecerem e portanto indiscutivelmente não eram nada e verás isso com eles porque eles ensinaste contentamento e liberação eles virão a ser os teus professores na liberação e no conhecimento quando ensinas a qualquer pessoa que a verdade é verdadeira tu aprendes a verdade com ela e assim aprendes que o que parecia ser o mais difícil é o mais fácil aprende a ser aprende a ser um aprendiz feliz tu jamais aprenderás como fazer tudo do nada mas vê que essa tem sido a sua meta e reconhece que ela é tola fica contente por ela ter sido desfeita pois quando a consideras com simples honestidade ela é desfeita eu disse anteriormente não te contentes com nada pois acreditaste que o nada poderia contentar-se e não é assim se queres ser aprendiz feliz tem que dar tudo o que empreendeste ao Espírito Santo para que seja desaprendido por ti e então começar a aprender as lições alegres que vem rapidamente sobre o firme fundamento de que a verdade é verdadeira pois o que lá é construído é verdadeiro e construído sobre a verdade o universo o universo do aprendizado vai se abrir diante de ti e toda a sua benevolente simplicidade com a verdade de ti não olharás para trás o aprendiz feliz preenche as condições de aprendizado aqui assim como preenche as condições do conhecimento do reino tudo isso está no plano do Espírito Santo para libertar-te do passado e abrir o caminho da liberdade para ti pois a verdade é verdadeira que outra coisa poderia jamais ter sido ouvir a ser essa lição simples contém a verdade a chave da porta escura que acreditas que estás trancada para sempre tu fizeste essa porta a partir do nada e por trás dela está o nada a chave é apenas a luz que brilha afastando as silhuetas as formas e temores do nada aceita essa chave para a liberdade das mãos de Cristo que quer dar a ti para que possas reunir-te a ele a essa tarefa santa de trazer a luz pois como os teus irmãos não reconheces que a luz veio e libertou-te do sono da escuridão contempla os teus irmãos em liberdade e aprende com eles como ser livre da escuridão a luz em ti irá despertá-los e eles não te deixarão adormecido a visão de Cristo é dada ao mesmo instante que é percebida onde tudo está claro tudo é santo a quietude da sua simplicidade é tão convincente que reconhecerás que é impossível negar a simples verdade pois não há nada mais Deus está em toda parte e o Filho está nele com todas as coisas impossível que ele cante a balada do pesar quando isso é verdadeiro terminou aqui a parte 2 gente desculpa eu estou com um marcatexto aqui que acabou com as minhas palavras com as minhas folhas eu estou ceguinha aqui eu não sei o que eu vou até descartar ele aqui porque olha ele foi sabe da frente da folha para trás e não dava para enxergar mais e a folha é fina né e a folha é fina e esse marcatexto ele ficou em 3 folhas aqui e o meu livro ele é todo rabiscado porque eu vou notando eu vou escrevendo o livro fica muito com a nossa cara né aí não tem jeito quem quer ler o 3? você está no PDF aliás não não estou porque eu só tenho no computador ou então vamos dividir viu o Janaína no 3 porque ele é grego esse capítulo se eu não me engano são 29, 30 páginas né então peraí eu vou eu vou ler um pedacinho que eu vou eu vou ligar meu computador aqui enquanto isso tá tá certo que aí eu pego ele ali fica mais fácil eu vou começando então a decisão a favor da incapabilidade o aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado isso é tão essencial ao aprendizado que não deveria ser esquecido nunca o aprendiz sem culpa aprende com facilidade porque seus pensamentos são livres no entanto isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência não salvação e não serve absolutamente nenhuma função útil talvez esteja acostumada a usar a incapabilidade apenas como paliativo para a dor da culpa e não a consideras como algo de valor a si mesmo acreditas que tanto a culpa quanto a a incapabilidade tem valor cada uma delas representando uma fuga daquilo que a outra não te oferece não queres nenhum das duas sozinha pois sem ambas não vês a ti mesmo como alguém íntegro e portanto feliz entretanto tu só és íntegro na tua incapabilidade e só na incapabilidade pode ser feliz não há conflito aqui desejar a culpa em qualquer forma de qualquer modo fará com que a apreciação do valor da tua incapabilidade seja perdida e afastará da tua vista não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor de que sua incapabilidade alivia aprender é viver aqui assim como criar é estar no céu sempre que a dor da culpa aparecer a trair-te lembre-te de que cederes a ela estás decidindo contra a tua felicidade e não aprenderás como ser feliz dize portanto a ti mesmo gentilmente mas com a convicção que nasce do amor de Deus e de seu filho o que eu experimento eu manifestarei se não tenho culpa nada tenho a temer escolho testemunhar minha aceitação da expiação não sua rejeição aceitarei minha incapabilidade tornando-a manifesta e compartilhando-a que eu traga ao filho de Deus a paz de seu pai tô aqui se quiser quer continuar? se você tiver cansado agora eu consigo abrir então deixa é porque é muito grande deixa eu ler até o 10 e aí tu segue pode ser? a cada dia a cada hora a cada minuto e até mesmo a cada segundo estás decidindo entre a crucificação e a ressurreição entre o ego e o espírito santo o ego é a escolha a favor da culpa o espírito santo é a escolha a favor pela instabilidade tudo que é teu é o poder de decisão aquilo entre o que decide é fixo porque não existe alternativa exceto a verdade e ilusão e não há nada que coincida entre elas pois são opostos que não podem ser conciliados e não podem ser ambos verdadeiros tu és culpado ou sem culpa preso ou livre feliz ou infeliz o Magnite ensina que escolher isso é a culpabilidade a liberdade e a alegria não é uma causa mas um efeito é o resultado natural da escolha certa atestando a tua felicidade que vem da escolha de estar livre da culpa todos aqueles a quem oferece a cura a devolvem todos aqueles a quem atacas guardam e valorizam esse ataque mantendo-o contra ti se fazem isso ou não não fará nenhuma diferença tu vais pensar que fazem é possível oferecer o que não queres sem essa penalidade o custo de dar é receber ou uma penalidade que te fará sofrer ou uma aquisição feliz de um tesouro a ser valorizado nenhuma penalidade é jamais imposta pelo de Deus exceto por ele mesmo e a partir dele mesmo toda chance de curar que lhe é dada é uma nova oportunidade de substituir as trevas pela luz e o medo pelo amor se ele recusa isso se prende às trevas porque não escolheu libertar o seu irmão com ele e entrar na luz ao dar poder ao nada ele joga fora a feliz oportunidade de aprender que o nada não tem poder e por não ter dissipado as trevas passou a ter medo das trevas e da luz a alegria de aprender que as trevas não tem poder sobre o filho de Deus é a lição feliz que o Espírito Santo ensina e quer que ensine isso com ele ensinar isso é a sua alegria assim como será a tua a forma de ensinar essa simples lição é simplesmente a seguinte inculpabilidade é invulnerabilidade portanto faz com que a tua invulnerabilidade se manifeste para todas as pessoas ensina ao outro que não importa o que ele tente de fazer o fato de estar perfeitamente livre da crença na qual é possível ser prejudicado mostra-lhe que ele é sem culpa ele nada pode fazer que possa ferir-te e por recusar-te a permitir que ele pense que pode tu lhe ensinas que a expiação que aceitaste para ti mesmo também é sua nada a perdoar ninguém pode ferir o filho de Deus a sua culpa é totalmente sem causa e não sem causa e não tendo causa não pode existir Deus é a única causa e a culpa não é de Deus não ensines a ninguém que ele te feriu pois se o fizeres estás ensinando a ti mesmo que o que não vem de Deus tem poder sobre ti o que não tem causa não pode ser não há testemunhas e não formentes a crença em mente alguma lembra-te sempre de que a mente é uma só e a causa é uma só só aprenderás a comunicação com essa unicidade quando tiveres aprendido a negar o que não tem causa e aceitar a causa de Deus como tua o poder que Deus deu ao filho é dele e nenhuma outra coisa pode o filho de Deus ver ou escolher contemplar sem impor a si mesmo a penalidade da culpa no lugar de todos os ensinamentos felizes que o Espírito Santo quer oferecer com contentamento sempre que escolhes tomar decisões por conta própria estás pensando de maneira destrutiva e a decisão está errada ela irá ferir-te ao devido conceito de decisão que levou a ela não é verdade que tu possas tomar decisões sozinho por ti mesmo ou para ti mesmo sozinho nenhum pensamento do filho de Deus pode ser separado ou isolado em seus efeitos toda decisão é tomada por toda filiação dirigida para dentro e para fora e influencia uma constelação mais ampla do que qualquer coisa jamais possa ter sonhado aqueles que aceitam a expiação são invulneráveis mas aqueles que acreditam que são culpados vão responder a culpa porque pensam que ela é a salvação e não se recusarão ao vê-la e alinhar-se ao lado dela eles acreditam que aumentando a culpa estão se autoprotegendo e falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem não pode deixar de feri-los tudo isso surge porque não acreditam que o que querem é bom no entanto a vontade lhes foi dada porque é santa e trará a eles tudo aquilo de que necessitam vindo tão naturalmente quanto a paz que não conhece limites não há nada que a sua vontade fale em prover que lhes ofereça qualquer outra coisa de valor apesar disso porque não compreendem a própria vontade o Espírito Santo em quietude a compreende por eles e lhes dará o que querem sem esforço sem esforço tensão ou a carga impossível de decidir sozinhos o que querem e precisam nunca acontecerá que tenha que tomar decisões sozinho não está desprovido de ajuda tens a ajuda que conhece a resposta irias te contentar com pouco que é tudo que sozinho podes oferecer a ti mesmo quando ele que te dá tudo simplesmente oferece tudo ele nunca perguntará o que é que fizeste para ser digno da dádiva de Deus portanto não pergunte isso a ti mesmo ao contrário aceita a resposta do Espírito Santo porque ele tem o conhecimento de que és digno de todas as coisas que são a vontade de Deus para ti não tentes escapar da dádiva de Deus a qual ele tão livre e alegramente te oferece ele não te oferece senão que Deus deu a ele para ti não tens necessidade de decidir se és digno ou não dessa dádiva Deus sabe que és irias tu negar a verdade da decisão de Deus e colocar tua apreciação lamentável de ti mesmo no lugar da sua avaliação calma e inabalável em relação ao seu filho nada pode abalar a perfeita convicção de Deus da pureza de tudo que ele criou pois é totalmente puro não te decidas contra ela pois sendo dele não pode deixar de ser verdadeira a paz habita em toda mente que aceita inquietude o plano que Deus traçou para sua expiação e abandona o seu próprio não conheces a salvação pois não a compreendes não tome decisões a respeito do que ela é ou de onde ela está mas pergunta tudo ao Espírito Santo e deixa todas as decisões ao seu gentil conselho aquele que conhece o plano de Deus o plano de Deus quer que sigas pode te ensinar qual é só a sua sabedoria é capaz de guiar-te para o que sigas toda decisão que toma sozinho só vai significar que queres definir o que é salvação e do que queres ser salvo o Espírito Santo sabe que toda salvação é escapar da culpa tu não tens nenhum outro inimigo e contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus o Espírito Santo é o seu único amigo ele é o forte protetor da inocência que te liberta e é sua decisão desfazer todas as coisas que iriam obscurecer a tua inocência na tua mente desanuviada permita que ele seja portanto o único guia que queres seguir para a salvação ele conhece o caminho e te conduz com contentamento por ele com o Espírito Santo não falharás em aprender que o que Deus quer para ti é a tua vontade sem a sua orientação acharás que sabes sozinho e decidirás contra a tua paz tão certamente quanto decidiste que a salvação está apenas em ti a salvação é dele a quem Deus deu a para ti ele não a esqueceu não o esqueças e ele tomará todas as decisões por ti pela tua salvação e pela paz de Deus em ti não busques avaliar o valor do filho de Deus a quem ele criou o santo pois fazê-lo é avaliar o teu pai e julgar contra ele e te sentirás culpado por esse crime imaginário que ninguém nesse mundo ou no céu poderia cometer o Espírito Santo ensina apenas que o pecado da autossubstituição no trono de Deus não é uma fonte de culpa o que não pode acontecer não pode ter efeitos a serem temidos fica quieto na tua fé naquele que te ama e quer te conduzir para fora da insanidade a loucura pode ser a tua escolha mas não a tua realidade nunca esqueças do amor de Deus que se lembrou de ti pois é de fato impossível que ele pudesse jamais permitir que seu filho caísse da mente amorosa dentro da qual foi criado e onde sua morada foi fixada em perfeita paz para sempre apenas diz ao Espírito Santo decide por mim e assim será feito pois as suas decisões são reflexos do que Deus conhece sobre ti e nessa luz qualquer tipo de erro vem a ser impossível porque irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo que não podes conhecer quando todo conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti aprende sobre a sua sabedoria e o seu amor e ensina a sua resposta a todos aqueles que se debatem no escuro pois decides por eles e por ti mesmo como é amável decidir todas as coisas através daquele cujo amor é igual dado a todos igualmente ele não deixa ninguém fora de ti e assim ele te dá o que é teu porque o teu pai quer que tu compartilhes com ele em todas as coisas ser conduzido por ele e não reconsideres confia em que ele responderá rapidamente seguramente e com amor por todos aqueles que forem de qualquer forma tocados pela decisão e todos os serão tomarias para ti a responsabilidade total de decidir o que pode trazer só o bem a todas as pessoas teria conhecimento disso tu ensinastes a ti mesmo o hábito mais desnaturado de não te comunicares com o teu criador no entanto permaneces em estreita comunicação com ele e com tudo que está dentro dele assim como está dentro de ti desaprende o isolamento através da sua orientação amorosa e aprende sobre toda a comunicação feliz que puseste fora mas não poderias perder sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer pensa na sua presença em ti e diz a ti mesmo e apenas isso ele me guia e conhece o caminho que eu não conheço entretanto ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda e por isso eu confio nele para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim então deixa que ele te ensine uma quietude como perceber a tua inculpabilidade que já está presente quer que lê a mais? o microfone está mutado o Janaína teu microfone está mutado espera eu vi desculpa a gente terminou o 3 o cronograma hoje é a gente ir até o 4 o 4 é pequenininho o que vocês acham? a gente já termina de ler e já entra para o resumo é até o 4 vamos até o 4 beleza porque o 4 é pouquinho quer começar a ler? se a gente divide a gente já finaliza a leitura depois a gente já entra com o resumo eu vou ler até o 4 tá? eu vou até o 4 quando aceitares a inculpabilidade de um irmão nele verás a expiação pois ao proclamar nele fazes com que seja tua e verás que o buscastes não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dele enquanto ainda acreditares que não está lá a sua inculpabilidade é tua expiação dá isso a ele e verás a verdade que o reconhecestes no entanto a verdade é oferecida para ser primeiro recebida assim como Deus deu assim como Deus a deu primeiro a seu filho primeiro no tempo nada significa mas o primeiro na eternidade é Deus o Pai que é ao mesmo tempo primeiro e único além do primeiro que não há nenhum outro pois não há nem pois não há ordem nem segundo nem terceiro e nada a não ser o primeiro tu que pertences à primeira causa criado por ele como ele mesmo e parte dele é mais do que apenas sem culpa o estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da tua mente desordenada que pensava que estivesse nesse estado e somente esse tu tens que atingir com Deus ao teu lado pois até que o faças ainda pensarás que estás separado dele talvez possa sentir a sua presença ao teu lado mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele isso não pode ser ensinado o aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti e portanto estiveres em graça diante do teu pai ele dá-se a ti como sempre fez dá-se é tudo que ele conhece e assim é todo o conhecimento pois o que ele não conhece não pode ser e portanto não pode ser dado não peças para ser perdoado pois isso já foi realizado pede ao contrário para que para aprenderes como perdoar e a restaurar o que existiu em tua mente sem perdão a expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam na terra essa é a única função e tens que aprender que isso é tudo que queres aprender vai te sentir culpado até que aprendas isso pois em sua instância seja qual for a forma que tome a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a função na mente de Deus com toda a tua mente é possível escapares dessa culpa não falhando em cumprir a tua função aqui não precisas compreender a criação para fazer isso que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti Deus não rompe barreiras e nem as construiu quando tu as libera elas se vão Deus não falhará nem nunca falhou em coisa alguma decide que Deus está certo e tu estás errado a teu próprio respeito ele te criou a partir de si mesmo mas ainda dentro de si ele conhece o que tu és lembra-te que não há segundo para ele que não há segundo para ele não pode haver portanto ninguém que não tenha a tua santidade nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito não fales em tua função de amar em um lugar sem amor feito de trevas e engano pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos não fales para contigo mesmo mas em vez disso oferece a Deus e a ti mesmo seu filho irrepreensível por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor o próprio Deus trocará a sua dádiva pela sua antes que tomes quaisquer decisões por conta própria lembra-te de que decidiste contra a tua função no céu e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui a tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres em reconhecimento do que tu não sabes como então podes decidir o que deverias fazer deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e faz que fala por Deus e fala tua função conforme ele a conhece assim ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com teu Deus e Pai e se despertar com conhecimento para o seu amor e santidade que se unem como a verdade em ti fazendo com que sejas um com ele quando tiveres aprendido como decidir com Deus todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão só a tua própria volição parece fazer com que a decisão a decisão seja difícil o Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer ele sabe e ele vai te dizer e depois fazer por ti por ti tu que estás cansado acharás que isso é mais repousante do que o sono pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes mas não pode trazê-lo a isso a não ser que seja sem culpa não pode conhecer a Deus cuja vontade é que tu conheças por consequente tens que ser sem culpa entretanto não aceita as condições necessárias para conhecê-lo tu o terás negado e não o terás reconhecido embora ele esteja em toda a tua volta ele não pode ser conhecido sem seu filho cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo aceitar o seu filho como culpado é uma negação tão completa do pai que o conhecimento é varrido do seu reconhecimento na própria mente na qual o próprio Deus o colocou se quisesses apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível não lhes concebas atributo que tu compreendes tu não fizeste e qualquer coisa que compreenda não faz parte dele que ela é a partir do oito Ari o seu microfone está montado foi mal estamos juntos a tua tarefa não é fazer a realidade ela está aqui sem a tua participação em fazê-la mas não sem ti tu que tens tentado jogar fora a ti mesmo e que valorizaste tão pouco a Deus ouve-me falar por ele e por ti não podes compreender o quanto teu pai te ama pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso não há nada na terra que possas comparar isso e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso nem de leve não pode sequer dar uma benção imperfeita gentileza poderias conhecer aquele que dá pra sempre e que nada conhece exceto o dar as crianças do céu vivem na luz da benção que seu pai o seu de você está pai? o meu está faltando uma letra é pai, né? as crianças do céu vivem na luz de benção do seu pai que o meu está faltando uma letra isso porque tem um conhecimento que são sem pecado isso as crianças do céu vivem na luz da benção do seu pai porque tem o conhecimento de que são sem pecado a expiação foi estabelecida como um meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a tem negado e assim negaram o céu a si próprias a expiação ensina-te a verdadeira condição do filho de Deus ele não te ensina o que tu és nem o que é teu pai o espírito santo que se lembra disso por ti meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces a sua memória é tua se te lembras do que tem feito não estás te lembrando de nada a lembrança da realidade está nele e portanto está em ti os que não tem culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente cada um percebe o outro como a si próprio fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo Deus só pode se comunicar com o espírito santo na tua mente porque só ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus e só o espírito santo pode responder a Deus por ti pois somente ele conhece o que Deus é tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi comunicação com Deus é vida nada que esteja fora dela existe de forma alguma terminamos a leitura a gente vai fazer o seguinte vamos salvar aqui essa live né a gente terminou a leitura e depois a gente entra aqui com os resumos pode ser pode sim então finalizar aqui meninas obrigado obrigado quem estava aqui com a gente gente obrigado obrigado